Desde os tempos transatos até ao contexto atual, a segurança e a saúde no trabalho têm evidenciado um cenário preocupante porquanto busca-se saídas para os inúmeros problemas diversificado no circuito do exercício laboral. Nesta terça-feira, a Inspeção Geral de Trabalho ministrou uma palestra sobre conceitos, causas, consequências e medidas de prevenção no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, a assinalar-se a 28 de abril. O inspetor-geral adjunto para a área de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Mário dos Santos, disse à imprensa que, quanto ao número de acidentes de trabalho ao nível do país, estatísticas da Inspeção Geral do Trabalho apontam para uma cifra de 280 acidentes de trabalho com uma vítima mortal. Só para o ano passado nós fizemos qualquer coisa como 5 mil visitas, visitas expectativas, só para diminuir exatamente as cifras de estacionalidade. Para o primeiro semestre desse ano, primeiro trimestre, já registramos exatamente 280 acidentes com uma vítima mortal. Comparando com o ano passado, o trimestre subiu mais 5% relativamente ao ano transato. Vários setores são apontados como os mais intentados. O setor normalizado, agora é verdade que tem havido uma inversão. Desde a crise de 2014, quem tem liderado era a Constituição Civil. Mas, depois disso, o setor da prestação de serviço vem a liderar exatamente a lista dos mais acidentados. Indústria, o comércio e também a área de prestação de serviço. Simidamente, mas é o setor da agricultura. O desígnio da palestra cimenta-se no desencorajar das práticas que atintam contra a dignidade da pessoa humana. Epifânia Aguiar é funcionária, almeja encontrar esclarecimentos para questões ligadas aos transtornos psicológicos repercutidos por uma conjuntura laboral. Há um ponto que me chamou a atenção, que é relativamente à avaliação psicológica do trabalhador. Dada a nossa atividade específica, que requer muito esforço dos próprios trabalhadores e não só, da especificidade da atividade em si. Então, é um ponto que me chamou a atenção, porque, sinceramente, eu até gostaria que uma peça, dentro da parceria que o Matapalo poderá ter com o Estado, nos elucidasse mais acerca de identificar o trabalhador que, no momento, psicologicamente, não está bem a exercer a sua atividade e como podemos sanar. Como podemos sanar. Esse é um dos pontos que, logo de início, a palestra fez-me... chamou-me a atenção. Afinal, quando se observa atos que comprometam a integridade física, psicológica, social ou moral, o que se pode fazer? Pode, na verdade, solicitar a título de forma anônima ou, então, de forma, tanto apresentar requerimento junto da IGT para haver uma intervenção.